Nós é putão, capaz gesto mesmo É por isso que eu não largo nessa vida de solteiro Nós é putão, capaz gesto mesmo É por isso que eu me amarro nessa vida de solteiro Fica ligando, falando, tô com saudade Deixa o mensagem lá no meu WhatsApp Disse pra mim que não sabe mais da tua cabeça Todo dia relembrando, nós fazendo sacanagem Diz que se amarra quando eu te pego de jeito Tapa na cara, vários puxão de cabelo Tu tá com sorte que hoje a fila não tá grande Passa lá depois das duas e eu vou te pegar de jeito Nós é putão, capaz gesto mesmo É por isso que eu não largo nessa vida de solteiro Nós é putão, capaz gesto mesmo É por isso que eu me amarro nessa vida de solteiro DJ Ruiva é putão, capaz gesto mesmo É por isso que eu não largo nessa vida de solteiro Sabe, é putão, capaz gesto mesmo É por isso que eu não largo nessa vida de solteiro Nós é putão, capaz gesto mesmo É por isso que eu não largo nessa vida de solteiro Nós é putão, capaz gesto mesmo É por isso que eu não largo nessa vida de solteiro Fica ligando, falando, tô com saudade Deixa o mensagem lá no meu WhatsApp Disse pra mim que não sabe mais da tua cabeça Todo dia relembrando, nós fazendo sacanagem Diz que se amarra quando eu te pego de jeito Tapa na cara vários puxão de cabelo Tu tá com sorte que hoje a fila não tá grande Passa lá depois das duas e eu vou te pegar de jeito Nós é putão, capaz gesto mesmo É por isso que eu não largo nessa vida de solteiro Nós é putão, capaz gesto mesmo É por isso que eu me amarro nessa vida de solteiro DJ Ruiva é putão, capaz gesto mesmo É por isso que eu não largo nessa vida de solteiro Sabe é putão, capaz gesto mesmo É por isso que eu não largo nessa vida de solteiro